A paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um alerta entregue pelo pastor Carlos Alberto, onde ele mostra vários sinais que estão acontecendo no Brasil e no mundo e que nos alertam para a volta de Jesus. Antes de eu colocar o vídeo, eu peço a sua ajuda com o seu like, te convido a se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e peço também a você que deixe aqui nos comentários se você acredita que Jesus vai voltar. Deixe aqui nos comentários a sua opinião e vamos ao vídeo. Nós estamos com uma grande mudança no cenário global. Eu acredito com todo respeito que no tabuleiro do mundo, embora o homem ache que é ele que mexe as pedras, mas é Deus que está na direção. Nós sabemos que existem mudanças que infelizmente são mudanças que já é o preparo do anticristo. O governo mundial, o PIX, que todo mundo está achando uma maravilha, mas nós sabemos que por trás de toda essa inteligência, já está aí os dedos da... Amanhã não haverá mais cédula, nem dinheiro e é isso que... Como é que você vai ter um controle? Imagina você que guarda lá o seu 20 mil reais na poupança com aquele sacrifício. Daqui a uns anos com o PIX. Vai saber quanto tem. Porque vai haver uma... Sabe, não vai ter dinheiro em casa, não vai ter dinheiro. Você vai somente tratar... Essas facilidades que as nossas ordens hoje parecem tão importantes, são pequenos detalhes do governo global, do governo mundial, ou de uma nova ordem, como diz o Papa e alguns outros que estão falando nessa mesma linguagem. Meus irmãos, eu parei aqui rapidinho só para lembrar que aqui o pastor Carlos Alberto não está dizendo que o PIX é a marca da besta ou alguma coisa do gênero. O que ele está dizendo é que a tecnologia utilizada pode ser a tecnologia que no futuro será usada para controle maior da população, inclusive fazendo aí com que se extingua uma moeda em cédula, em papel. Sabemos que o mundo enfrenta uma grande pandemia e que muitas ações ainda não têm resposta. E é justamente esse o cenário que vai surgir o quê? O grande líder. Que vai trazer soluções para a agricultura, para a enfermidade, para o desemprego. Vai haver uma paz falsa. Que é o anticristo. Tudo isso está nesse cenário, nesse tabuleiro que nós estamos vivendo. Além também da ideologia de gênero, que nós vamos orar, combater, mas eu quero falar em nome de Jesus Cristo, irmãos. Não é profeta, mas infelizmente vai ser implantado. Talvez o Brasil demore mais dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, mas já existe em São Paulo, em alguns lugares, shoppings que já estão sendo construídos com banheiros misto, homem e mulher e ideologia de gênero. Graças a Deus que, pelo menos na Câmara, foi tirado essa lei que estava para ser aprovada. Mas, de uma forma ou de outra, isso vai acabar acontecendo. Já tem professores sendo instruídos no bom sentido. No futuro, para que quando você chegar com o teu filho, o Zezinho na escola, falar Zezinho não, é ele que vai escolher o que você quer ser. Então, imagine qual é o cenário que nós estamos vivenciando. Isso também envolve, de uma certa maneira, não estou aqui, por favor, política. Os Estados Unidos ainda é, queira ou não queira, a nação que o dólar ainda é o dinheiro que comanda o mercado financeiro do mundo todo. E, queira ou não queira, os Estados Unidos, de uma certa maneira, ainda é um país que molda as outras nações. E, nessa eleição, a gente que Biden venceu, ele é um partido democrata, não estou falando, ou não o conheço, eu quero dizer para vocês, que o partido democrata em si, é um partido ultra-liberal. Embora o Biden tem quase 80 anos, mas é um partido ultra-liberal. O que é liberal? Liberalismo, não é? Ao contrário do Donald Trump, que era uma pessoa mais voltada, embora com suas ações meio translocadas, aparentemente, mas era um partido republicano, um partido mais conservador, mais família, mais igreja, né? Que são os três pilares da sociedade. Família, Deus e pátria. Os democratas são países que todo mundo pode ter liberdade. Todo mundo pode fazer o que bem entende, no bom sentido. Não estou dizendo que seja esse o governo futuro do nosso, do presidente lá do Biden. Esperemos que Deus o dirija, e venha dirigir uma grande nação, porque tudo que muda nos Estados Unidos, acaba afetando também o nosso país. Então, tudo isso é um cenário, é um tabuleiro, que muitas vezes as pessoas não se percebem. Oh, mas está acontecendo isso. Irmãos, tudo isso já estava descrito na Bíblia. O apocalipse está se cumprindo. Então, amados, vai chegar o tempo também da perseguição religiosa. Vocês viram há pouco tempo no Chile? As igrejas foram depedradas, queimadas, aqui ó, do nosso lado. Não é lá no Oriente, foi aqui. Não vai demorar muito. Então, a palavra de Deus, o amor está se esfriando. Sabemos que a pandemia ainda não tem uma cura, eu creio que Jesus já determinou. Mas não existe ainda uma vacina totalmente comprovada, porque a vacina para ser comprovada leva 3, 4 anos, não dá tempo de tudo isso. Então, nós vamos ser, de uma certa maneira, uma certa cobaia, mas vamos ter que tomar. De uma certa maneira ou não? É melhor tomar do que não sabemos. Mas, no bom, o que eu digo para os irmãos é o seguinte, a perseguição vai começar a acontecer. E isso, você tem que estar preparado. Por isso que a Bíblia diz, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Com muito respeito a todos, e eu quero falar para os irmãos, nós temos que ser cuidadosos, sim. Porque esse vírus está aí, de primeiro havia um número X de pessoas, agora não escolhe a idade, não escolhe nada. Amém? Agora, tem muito crente, não é só de todas as igrejas, que já está usando essa pandemia, como desculpa da sua própria fraqueza espiritual. Não estou julgando, estou falando isso, porque é um relatório que está sendo feito. E tudo isso já é o trabalhar do inimigo. Porque, vamos ser francos, assistir o futebol em casa, não é a mesma coisa estar aqui. Aqui você se produz, põe a tua roupa bonita para se apresentar diante do rei, amém? Aqui você se concentra mais. Imagina eu, você, no sofá da tua casa, tira um culto, podemos até prestar atenção em termos. Mas, na hora do louvor, o irmão, enquanto estresse, é um cafezinho lá. Não é a mesma coisa. Não que a internet seja uma ferramenta, pelo contrário, a internet nos ajudou muito, enquanto a igreja estava com culto, amém? Sem a presença. Temos alcançado milhares de pessoas recebindo telefonemas do mundo em todo. A internet tem sido uma benção. Para aqueles que estão distantes, não podem estar conosco. Pessoas que, para mim, pastor, abre uma igreja aqui, em tal lugar. Pastor, nós temos uma igreja igual essa. Então, tem sido uma benção. Mas, toda ferramenta que Deus dá, nós temos que saber usar. Amém? Por isso que o Senhor nos compara com o sal da terra. Amém, né, meus irmãos? Você viu aí o pastor Carlos Alberto falando desses sinais que já estão acontecendo. Outros aí, que já aconteceram. E que nos apontam, sim, para a volta de Jesus. Se você assistiu até aqui, eu quero te convidar para assistir um outro vídeo muito forte do evangelista Raimundo. Ele entregou um alerta também muito forte para a igreja antes de falecer. Ele não sabia. Entregou esse alerta e, alguns dias depois, ele veio aí a partir, né? Vai estar aqui desse lado aqui, tá bom? É só você clicar onde está meu dedo aqui nessa imagem. Que você vai ser direcionado para esse vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima.